No vídeo de hoje, galera, a gente vai começar a invadir um território e conquistar ele, galera. Ó, a gente tá aqui no dentinho, porque a gente vai comprar todo o estoque dele de armas, galera. A gente vai pegar as armas aqui, ó, vamos ver, ó. Ó, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, fuzil, escopeta combate. Ó lá, ó, tem, ó lá, é tipo uma 12 essa aqui, né, galera? Ó, essa aqui, ó, matraca, submetralhadora. Essas aqui já não tem, acabou o estoque dele aqui. Mas eu vou pegar um fuzil aqui, ó, esse aqui, ó, eita. É, vamos, vamos lotar de munição aqui, ó. Vagabundo é foda, moleque. Vamos pegar esse aqui também, ó, vamos pegar esse aqui, ó. Vamos encher também de munição, colocar 300 pra cada um aqui. Ó, vamos pegar uma pistola também, essa aqui a gente vai usar menos, né, mas... Eu comprei sim, gente, eu tô cego não, velho, mas eu tô comprando. Vou pegar umas granadas, ó lá, umas granadas, galera, ó. E vamos pegar um colete também, ó. Vamos de colete agora, hein. Os caras lá na boca tá ferrado agora. A gente vai conquistar os territórios. É! Beleza? Agora, agora a gente tá armado até os dentes, galera. Até os dentes. Ó lá, ó. Ó a nossa armona aqui, galera. Bem louco. Só que antes, galera, a gente vai invadir o morro lá da seguinte forma. A gente vai se disfarçar de polícia, galera. Você é maluco, é? Vamos invadir se disfarçando de polícia. Vamos ficar sem arma aqui, né, galera? Vamos pegar essa moto aqui. Vamos lá na loja de roupa. A gente vai chegar lá na loja de roupa. Tá na frente. E pra não perder o costume, um grau. Você vai morrer. Vai aí. Vamos passar na lombada com tudo. Opa! Passar na lombada. Vamos chegar lá, ó. Estamos pertinho da loja de roupa aqui. Ó, o carro do gás já tocando de novo. Chegamos. Estamos chegando, estamos chegando. Vamos pegar a roupa. Roupa de polícia. Vamos invadir a favela com roupa de polícia. Os caras não vão nem ver. Os caras vão só se... Eu não ouvi o que ouvi, ouvi? A gente vai meter bala em todo mundo. Vamos chegar aí, beleza? Beleza. Ó, vamos ver aqui, ó. Farda de policial. Isso aí, ó. Comprar item. Opa, apertei errado. Tem que apertar aqui, ó. Comprei. Estamos de farda. Estamos de PM. Opa! E aí, vamos ver qual local que a gente vai invadir aqui, galera. Vamos pegar um... A gente pode invadir a nossa quebrada, pode invadir o... Outro lugar, né? Mas... Mas vamos chegar... Será que... Onde que fica a delegacia? Sei lá. Eu não lembro agora, galera. Eu acho que é mais pra... Mais ou menos pra cá pra cima, né, ó. Deixa nos comentários se vocês sabem aí onde fica a delegacia. Eu acho que é por aqui, ó. Acertou, miserável. A borracharia. Polícia. Ali, galera, ó. Ó lá o... O DP. Mas não tem nenhum. Cadê? Cadê os carros da polícia? Eu queria pegar um carro da polícia aqui. Vamos dar uma volta aqui. Quem sabe dando uma volta no quarteirão aparece os carros da polícia. É, carro da polícia que é bom nada. Acho que o melhor lugar pra gente conseguir, galera, é lá perto da nossa... Vamos... Vamos dominar a nossa quebrada, galera. A gente já mora ali. A gente vai ser o dono da nossa quebrada. O quebrado? Onde tá o nosso... Onde tá os manos da nossa quebrada aqui? Aí, chegamos, galera. Agora... Isso aqui é o beco da nossa quebrada. Então vamos... Já chegar aqui. Ixi, a polícia. Mas bem na hora. Ô, seus policiais. Tudo bem? Beleza? Isso eu. Passou olhando pra gente, galera. Eita, deixa eles sair ali. Deixa... Deve eles sumirem ali um pouquinho. É cagão. E aí a gente... Já chega aqui pra... Acabar com... Com os caras aqui. E aí, ó. Tamo de polícia. E aí? Tá sabendo, né? Eu? O morro é meu, galera. Ó lá, ó. Toma. A gente vai tentar agora conquistar. Vamos conquistar o morro aqui, galera. Vamos ficar daqui, ó. Vamos ficar daqui, ó. Os caras tá vindo dali, ó. Ó, vai entrar ali. Eu vim daqui também, ó. Cadê? Cadê os caras? Ali, ó. Toma. Foi. Eita. Tem vindo... Tá vindo daqui também. Nossa. Toma. Já foi mais um. Tem quatro. Quatro de vinte. Quatro de vinte. Agora polícia também. Vem todo mundo. Deu me defender aí. Vem todo mundo pra cima da gente, galera. É polícia. Toma. Ajuda o quê? Aqui é... Tô tomando o morro. É o bichão meu. Toma. Mais um. Seis. Seis de vinte. Vem, 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 vem. Vem. Só vim que eu vou deitar. Só vim que eu vou deitar. Mais um. Vem, vem mais um. Vem mais um. Vem mais um. Cadê? Cadê? Eita. Agora foge. Porque vem... Vem um monte agora, galera. Deixa eu ficar atrás desse negócio aqui, ó. Olha os tiros. Nossa, olha o tanto, galera. Mata. Toma. Toma mais um aqui. Vamos deitar. Deita em mais um. Os caras vieram de carro. Vamos aqui, ó. Falta dez. Falta dez, ó. Nossa. Toma. Mais um. Onze. Onze e vinte. Falta nove, galera. Falta nove. Tô sabendo contar, hein. Tô sabendo contar legal. Olha o cara. Vem mais. Vamos. Toma. Já foi mais um. Eita. Tô quase morrendo, galera. Tô quase morrendo. Completou. Aqui. Vai vindo mais carro aqui, ó. Nossa. O tanto, galera. Já matei um. Matei outro aqui. Foi. Foi mais um. Falta três agora. Falta três agora. E morreu. Foi mais um. Nossa, galera. Difícil, hein. Difícil. Cadê? Vai mais um. Pode deitar aqui, ó. Pode deitar pra sempre. Toma. Mais um. Falta um só, galera. Falta só um. Vem aqui, vem. Ó. Isso aqui não vai nem ver, ó. Não vai ver nem o cheiro, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Conquistei, galera. Território conquistado. O dono do morro aqui na quebrada do Nicolau sou eu, galera. Feliz demais. É isso aí, ó. E aí, a gente vai ficando por aqui, galera. Então, já vai deixando o seu like aí, se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho e compartilhando esse vídeo nas redes sociais. Gostou da conquista do morro? Deixa o like. Não se esquece. E assiste toda a playlist pra não perder nenhum detalhe dessa série. Porque a série do Nicolau tá animal, galera. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.